Oi, Naganerinha, aqui é o canal Pê, mas tá jogando Minecraft, é episódio 3. Mas eu tô com fome! Olha aqui. Você tá incrível? Aí comeu o ano de aranha que eu tenho. Nossa, não, não. Então não pede, né? Eu acho que não ficou. Aí não comeu o ano de aranha. Fatura minha vida. Eu sou burro, porque eu comi... Ah, é rápido que acaba. Até curou minha fome. Eu tenho uma esperalda, eu vi. Hoje a gente vai estar fazendo... Uma torre. Aqui não existe vaca. Eu quero fazer uma farm, mas a gente não tem equipamentos certos. Aqui vai ter uma torre. Torre antimobiles. Pronto. Aqui. A minha marruta. Isso aí, pântano. Ontem eu fiz um episódio que eu encontrei uma mão de ferro. Quebra, quebra. Fala passada a gente fez uma armadura. Tá com muita fome. Aqui vem que tem comida. Aqui. Realmente eu tenho comida, mas é a batata. Que que tem aqui num bloco vultuando? Meninas. Nossa, subi ultra, esqueleto. Vou matar ele. Vem, subi ultra, esqueleto. Capacete encantado. Esse nome tá foda. Gente, eu vou morrer. Vamos ver. E aí, esse foi o bolo que vocês veem. Vamos ficar da manhã. Abro a maçã. Vai me esquecer. Vou realmente ficar mal. E aí, vocês me façam aí. Depois me encontram. Tá gastando um dia. Tá gastando um dia. Tá gastando um dia. Tá gastando um dia. O André colocou uma calha aí, ó. Que a gente tirou bastante. E a gente queria que não conhecesse a água da sobeira da telha. E em cima da hora. Então a gente vai colocar uma calha com a saída pra ir pro lado. Eu vou mostrar pra vocês e depois como é que vai ficar. Depois a gente vai abaixar a sala aqui. Vou matar o esqueleto aqui. Vou fazer uma espada. Mas eu tô com pouquíssima vida. Acho que no meu baú tem um monte de coisa. Gente, tá difícil. Deixa eu ver. Tem um cacto. Ah, aqui tinha comida. Não, é um carvão. Tem batata? Eu gostei. Tá com fome. Isso aqui é ótimo, gente. Gente. Ai, é que tem que ter um cúpulo. aqui. Gente. Davi, para. Bate toda hora, gente. Pão. 3 3 2 Ai, ótimo Eu trouxei um, tô com 3 corações de vida Equipamentos Não tem madeira Ficou forte Eu gastei toda a minha madeira O golem 2 zumbis 2 zumbis 3 zumbis Vou buscar madeira Zumbis Normal Que gente, está difícil Eu só sei um pouco mais que a supermerca é hipotivo Eu só sei um pouco mais que a supermerca é hipotivo Tem um esqueleto Socorro Afasta, monstros Eu não gosto de estrelas, então eu não gosto Vai ter o UFC de esqueleto Não me importa ou dá discurso Briga, discaneta o verso Ultra UFC De novo UFC de monstros Gente, eu vou morrer Socorro Com dois corações Falno Tibraque 7373-2 foi morto A por zumbi O Enderman não olha Tá Tá De madeira Vou estar pegando aqui o ganjito É melhor comer carne de zumbi do que não ficar com nada, né gente Tá comendo Esquineto Espera, eu vou matar um esqueleto, ultra esqueleto falando Espada de pedra Espanha de pedra E são protetores Matem, dá um som estranho Experiência, experiência O golem morreu, quem matou? O esqueleto Foi? No deserto Tô com meio coração de vida Tá difícil, gente É verdade Gente, esse foi o vídeo Eu acho que vai ser caçar os monstros Tchau Deixa o like e se inscreve no canal Chegar em 40 inscritos Vai ter uma surpresa